Será que eu vou banir aqui o Shun e o Kanon? Será que parou os bugs agora? Opa, não né? Lógico que não, né? Cadê o maneiro? Olha que baratoca, um Tanata pelo Maiori, né? Vou deixar um Hyakus aqui, teria que ser um Hypnus, o Hypnus tá banido? Um, dois, três... Ah, mas o Neurus é legal, né, cara? Tá bom assim? Pelo menos você consegue conectar, né, Arlen? Pra ter uma chance de vencer, né? Pense no lado positivo, sempre, sempre no lado positivo. Pô, já vê que o Aldeba Divino... É, o Aldeba Divino, como... Ele vai ter que esconder o Aldeba Divino. Se ele não esconder o Aldeba Divino, ele flopou. É, flopou. Eu tô com a Juni, né, counter do Aldeba. Ó, recuperar nossa vida aqui. Ah, o Shura vou deixar ele ali feliz. Vamos aqui no Saga. Ah, ele não tem tanto dano na rodada 1 assim. Então vou dar um escotado aqui da Juni. Fazer isso. E vamos já buffar aqui o nosso Ayori, cara. Ué, então deu boa, hein, Lucas. Seu deu boa. Tô querendo um gato desses também, hein. Por que que eu arrisquei não ativar a Juni? Porque eu tô com duas Cura também, né? Ele não vai ter potencial pra dar Rick Skill. Agora eu vou no Aldeba ou vou no... No Saga? Acho que eu vou no Saga. Ele vai reviver de qualquer forma, né? Mas pelo menos desativo aqui na alta dimensão. Ok, aqui eu acho que eu já finalizo o Saga e o Aldeba dele. Já neutralizamos o Shura e já já ele desiste. Ah, não, ele tem a demônio ali, né, que vai ficar revivendo, né? Vamos buffar o Ayori de novo. Porque agora a gente vai tentar dar um kill ali naquele Shura, né? Pô, será que ele buffou o Debo Divino? Não, 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 não. Mas... Ah, beleza. Ah, eu perdi todos os meus selos de cura, né? Do Hypnus. Vou ativar só depois do Shura. E aí a gente vai tentar eliminar ali o Shura com a Ayori. Isso é muita violência, é muita violência para o cara só, cara, então foi. Beleza, então Shun e Kanon, cadê o Kanon, vou de Hypnose, Hypnose incomoda mais, né. Pô, Banimo Saga, cara, Banimo Neiros também, que tipo, a tira esse povo, aí a gente vai fazer o que, a gente vai fazer Afrodite, time de Afrodite de novo, então, né. Ah, ele Banimo Neiros, né, pede a graça do time, ó, o do Saksapuri, mas tá todo time dentro tem Saksapuri, todo time tem Saksapuri, agora não tem mais. Vou ter muito tempo que eu não jogo de Kanon. Beleza, vamos jogar com um time mais assim, então. Time bem aleatório, nem cheguei a testar esse time, acho que ele nem vai vingar, mas vamos ver o que acontece. Tem muito tempo, você acha que deve ter um mês, tipo um mês com o jogo de Kanon, enquanto o jogo é bem... Bem pontual, assim, no Ban Duplo, né. Então, vamos aqui no Orfeuzinho. Não sei se isso aqui vai dar boa, eu queria bufar o Orfeu, mas eu vou bufar o Cano. Eu tô sem cura aqui também, né. Ah, beleza, ele não gastou as energias. Vamos lá, vou no Cano que é mais papel. Ah, deixa eu pensar aqui... Dá pra gastar esses dois de energias aqui no Kanon. E dá pra nós usarmos aqui no Orfeu. Ok, agora vamos ter poucas ações. Ele só não pode congelar o Orfeu ali, né. O Tanato já vai se congelar. O que eu falei? Ah, mas o... Eu tô até bem aqui avaliado, hein. Pô, o problema é que o Orfeu perdeu a vez. E a Saurera não vai curar por causa do Orfeu aqui congelado, beleza. Por que que esse Cano tá atacando primeiro, cara? Beleza, é bom que ele não ganha determinação extra, né. Mas você pode jogar, tá, Agatha. Não, não é um ataque básico ainda. Então, deixa eu ver quem que eu posso fazer aqui. Acho que vou buffar o Tanato. Sei lá, vai que ele consiga dar um ataque em aranha antes. Não, dar um ataque em aranha não vai conseguir dar, não. Beleza, mas ainda o Orfeu tá ali congelado, tocando altas paradas. Só não congela o Cano. Beleza, o Orfeu ainda tá tocando um Hit. É um Hit só, né. Pô, curou bastante ali a Junior Saori, viu. Pô, meu Cano ficou visível, cara. E ele não foi no meu Cano. Aí, não sei se foi uma boa jogada não, hein. Beleza, perdeu a cura ali da Saori. Aqui vira a porta do mundo. E vira a porta do mundo. É o Cano, né, galera. Por que a gente bune Cano? Porque ele ganha as lutas sozinho. Ele não foi no Canto. He ходou no Canto. Não, não era. Não, não era. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara. Tchau, cara.